Ainda me lembro do tempo, do tempo, do velho tempo, do nosso Major Jacó Cabra andava direito, fazia tudo no jeito, ninguém inchava o gogó Quando o Major Jacó tava, o povo se admirava, ficava dizendo assim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Ainda me lembro do tempo, do tempo, do velho tempo, do nosso Major Jacó Cabra andava direito, fazia tudo no jeito, ninguém inchava o gogó Quando o Major Jacó tava, o povo se admirava, ficava dizendo assim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Em São João do Rio do Peixe, ficou gravado no peito O Major foi deputado, estadual e federal, e também um bom prefeito Nunca me sai da lembrança, lá do rancho de Jacó Cabra, ela tinha respeito, fazia tudo direito, só ele arrochava o nó Cabra, ela tinha respeito, fazia tudo direito, só ele arrochava o nó É o forró, no desprez, pinta e domingos Ainda me lembro do tempo, do tempo, do velho tempo, do nosso Major Jacó Cabra andava direito, fazia tudo no jeito, ninguém inchava o gogó Quando o Major Jacó tava, o povo se admirava, ficava dizendo assim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Ainda me lembro do tempo, do tempo, do velho tempo, do nosso Major Jacó Cabra andava direito, fazia tudo no jeito, ninguém inchava o gogó Quando o Major Jacó tava, o povo se admirava, ficava dizendo assim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Esse é o nosso guerreiro, nosso chefe verdadeiro, sempre quem fala por mim Em São João do Rio do Peixe, ficou gravado no peito O Major foi deputado, estadual e federal, e também um bom prefeito Nunca me sai da lembrança, lá do rancho de Jacó Cabra lá tinha respeito, fazia tudo direito, só ele arrochava o nó Cabra lá tinha respeito, fazia tudo direito, só ele arrochava o nó O que o Brasil tinha respeito, fazia tudo, só ele arrochava o nó